E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, a festa protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspiu já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José? E agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José? E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José? Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? José, para onde? José, para onde? José, para onde? Obrigado.